Quando estou na maiota, me sinto todo do mundo inteiro Eu ativei, porque eu morro, mas eu dei Quando estou na maiota, eu ativei Eu ativei, porque eu morro, mas eu dei Quando estou na maiota, eu ativei Quando estou na maiota, eu ativei O que a bolsa já afinou Seu quarto no peito, a maior fé já começou Saiu de casa, vem seguindo, pra fugir meu batalhão Não quero o que, a dor do que eu tenho Só voltei pra casa, enquanto o sol risca no chão E aí? 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 Obrigado.